Senhor presidente, senhoras, senhores, senadores, senhoras, senhores que nos acompanham pela rádio e TV Senado, pelas redes sociais também. Participei na última quarta-feira de uma reunião com lideranças do movimento negro de todo o Brasil para discussão sobre ações de combate ao racismo na pauta do governo federal. Esse encontro faz parte de um esforço que está mobilizando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A morte do norte-americano George Floyd, no último dia 25, estrangulado por um policial branco, despertou um sentimento de injustiça que estava engasgado na garganta de muitos. No Brasil, essa injustiça é sentida na pele por pelo menos metade da nossa população. Ser negro no Brasil significa, segundo as estatísticas, ter maiores chances de estar sem trabalho. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE aponta que são negros dois terços dos desempregados do país. Caso esteja trabalhando, isso é certeza de ocupar funções de menor complexidade e de receber remuneração menor. Ser negro também significa olhar para as lideranças do seu país e não se sentir representado. Negros são apenas 24,5% dos deputados federais, 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018. Aqui no Senado, felizmente, temos um Paulo Paim que vale por muitos de todos nós, senadores. Mas os números não dizem tudo. O que ouvi de lideranças de todo o Brasil naquela reunião foi o que elas sentem no dia a dia. A sensação de impotência diante de uma sociedade que não assume ser racista, mas que é desmentida pelos próprios números que acabei de citar aqui. O Partido dos Trabalhadores deseja que a questão negra seja uma pauta prioritária para o Senado. Assim como já fizemos com as mulheres, precisamos dedicar muita atenção a esse tema. A pandemia escancarou o racismo e as péssimas condições da população negra no Brasil. Uma análise da agência pública mostrou que um em cada três negros brasileiros hospitalizados por covid-19 termina se transformando em uma vítima fatal da doença. No que diz respeito aos brancos, a proporção é de uma morte para cada 4,4 pessoas. São os negros também que sofrem mais com o desemprego provocado pela crise da pandemia e pela incompetência do governo na gestão de soluções. A eles não é dado sequer o direito de ter à frente da presidência da Fundação Palmares alguém que os represente. A primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos que herdamos dos africanos, traços fundamentais de nossa identidade, é hoje dirigida por uma pessoa que teria se referido ao movimento negro como, aspas, escória maldita. Na construção dessa pauta voltada para a população negra, temos que definir prioridades. Eu defendo que pautemos com urgência no plenário do Senado o fim de um instituto infame, o auto de resistência. Essa matéria é originada da CPI do Senado que apurou o assassinato de jovens no Brasil. Já foi aprovada pela CCJ e está pronta para apreciação no plenário. E como funciona o auto de resistência? O policial mata um suposto suspeito, quase sempre negro, alega legítima defesa e que houve resistência à prisão. A ocorrência, então, é registrada como um auto de resistência e as testemunhas são os próprios policiais que participaram da ação. Por trás de cada auto de resistência estão mortes que dificilmente serão investigadas, como constatou a CPI do assassinato de jovens no Brasil. E não é apenas na esfera da segurança pública que nós precisamos nos movimentar. Negros precisam de cotas em bolsas de pesquisa, negros precisam de oportunidades para empreender, negros precisam que o Estado brasileiro intensifique a fiscalização sobre o tratamento que essa população recebe das instituições do próprio Estado. É preciso uma enorme revisão da legislação que trata da discriminação. E aí, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, fica aqui um recado. Nós, senadores, estamos tendo dificuldades nesse período de pandemia para fiscalizar as ações do governo federal. Pedidos de informação não são respondidos e temos nós, senadores da República, pouco acesso à informação. Imaginem, senhores, as dificuldades que um cidadão tem tido para acessar políticas de governo. Se for negro, então? Encerro minha fala aqui chamando a todos para que nos mobilizemos. Vidas negras importam para todos.